Olá, atenção. Vamos lá. Nome do seu grupo é Cidade. Olá, sou o Léo Vitor. Sou de Silvânia e Baiaes. Sou coordenador do grupo de Catira, Os Considerados. Já estou há 13 anos na frente do grupo aí. E temos muitas parcerias. Parcerias boas. Léo, diz uma coisa pra mim. Você sabe qual é a origem do Catira? Olha, essa origem aí, eles falam que trouxeram os instrumentos de corda de Portugal pra acalmar os índios, os escravos. E naquelas rodas ali foram surgindo, os batidos de palma, o pé tocavam, dançavam em rodas. E daquilo foram revolucionando. Daí passaram já pra os dons de fazenda, faziam aqueles mutirões. E reuniam o pessoal ali, trabalhavam o dia todo e à noite tocam os instrumentos. E surgiu a Catira. Então, assim, o conhecimento que eu tenho é dessa forma. Mas tem várias formas que eles passam por aí. Falam que surgiram em uma região, em outra. E o mais certo é que o Catira é uma dança muito boa. Ela é educativa. Então, assim, cultura e educação. O Catira faz parte da nossa cultura. Tanto é que nosso grupo hoje já está com 13 anos. Dia 2 de setembro, fez 13 anos. Já passaram 58 componentes no grupo. Nós começamos, assim, na região mesmo aqui. Hoje, graças a Deus, temos contado no Brasil quase que inteiro. E é isso aí. Léo, você sabe como é que começou o Catira aqui em Silvânia? Quem que foi o pioneiro do Catira aqui? Ah, eu sei. Meu pai, Durval Vitor. Esse foi o pioneiro aqui. Ele carregou muita gente aqui nas costas, como dizer. Se eu danço Catira hoje, é por causa do meu pai, Durval Vitor. Que quando começou o Catira aqui, vocês viram os grupos mirim, as meninas, o grupo nosso, o grupo jovem. Mas, quando eu comecei a dançar Catira, de jovem só tinha eu. E, assim, eu interagi no meio dos senhores mais velhos, dos amigos do meu pai, que ficaram meus amigos. São muito meus amigos. Se não fossem eles, ele não teria o grupo Catira os considerados e, ao mesmo tempo, os meninos. O Edder falou muito bem aqui, ele hoje dá aula no aprendizado, é um projeto de Catira na escola. E isso foi muito bem aceito, porque os meninos até em meio de interativo, aquela coisa assim, apreensiva. O Edder consegue dominar eles, traz eles para o Catira. Então, assim, eles já se acalmaram. Tanto é que dá até o resultado que eu falei lá atrás. Eles tocavam viola para acalmar os índios. Então, não, mas é comparando, porque, assim, um barulho com o toque da viola, o violão, a moda bem cantada, o recortado. As crianças começam a escutar e passam a gostar. Assim como nós. Eu comecei aqui, chamei o Edder, meu filho. Hoje, no grupo, os componentes são o Edder, o Mendes, o Vinícius, o Mendes, o Marque, o Flávio Henrique, o Lucas, que é meu filho mais novo, está com 14 anos. O Leonardo, que está com 17, é meu filho também. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande saber que estão dando prosseguimento. Se eu parar, se eu não der conta mais, meus filhos, meus netos, hoje no grupo das meninas, as consideradas, eu tenho três sobrinhas e uma nora dançando. Então, assim, é família mesmo. A nossa família inteirou a cultura, o Catira. E, assim, a maior satisfação que eu tenho do Catira nosso é que dos componentes que já passaram, tem doutor veterinário, tem agrônomo, engenheiro agrônomo, tem bombeiro federal, tem advogado. Então, assim, você vê que nós projetamos algumas dessas pessoas com um caminho bom. E, assim, não teve esse ou aquilo que tomou um caminho diferente das drogas, das coisas mal feitas, do roubo. Então, para nós, é muito bom, é muito satisfatório. Mel, você sabe como é que teu pai começou com o Catira, de onde veio? É, meu pai foi do meu avô, Sebastião Olimpito. Então, assim, é de família mesmo, vem de geração para geração. Foi passando a nossa família, eu falo meu pai, mas, assim, minha família é muito grande, muito inteirada nisso aí. Então, a família Vitor, hoje em Silvani, tem um nome forte, porque, assim, falou em Vitor, parece um formigueiro de gente. E todos gostam da cultura, gostam do Catira. Então, assim, não é diferente do meu pai ter gostado por causa do meu avô. Seu pai tinha grupo de Catira, ou é só ele era Catireira em festa, assim? Ele formou, aqui em Silvânia, o grupo de Folia, Folia de Todos os Santos. E, geralmente, o pessoal conhece Folia de Santos Reis. Mas, Santos Reis é mais no final de ano, de janeiro, e final de dezembro, começo de janeiro. E Folia de Todos os Santos, tem Folia de São Sebastião, Nossa Senhora Badia, São João Batista, Divino Espírito Santo. Então, meu pai tirava Folia de Correio, chegava, ó, nós temos que tirar uma Folia lá na região do Urgem Velho. Lá é, o padrão dele lá é São João Batista. Então, vamos lá, tirar a Folia de São João Batista. Ah, nós temos que ir lá na Água Branca, Folia da Nossa Senhora Badia. Então, assim, ele tinha um grupo de Folia. Mas, o Catira em si faz parte da Folia. É, assim, uma pregação, que tira a Folia, daí reza o terço, faz as orações, tudo, e depois vem o Catira. Vem o Catirão, e depois tem os Catiras dos grupos. Então, assim, ele formou o grupo de Folia, tinha os Catiras dos mais velhos, Catiras tradicional. Eu aprendi o Catira tradicional, mas eu vi a necessidade de mostrar mais o potencial de nossa cidade, nosso município, com o Catira renovado. Foi o que criamos o grupo de Catira, Os Considerados. Com parceiros, gente, um rapaz que dono do nome, Os Considerados, ele é de Lusiana. Mas tinha o grupo lá de Cavalgada, Catira e Folia. Integrou eu no grupo, e eu falei pra ele. Falei, posso formar o grupo Os Considerados de Catira em si, mas não pode. Tanto é que eu formei, com o passar do tempo eu registrei o nome, a patente do nome, Os Considerados, ela é registrada. Então, assim, e eles hoje, eu era participante do grupo deles. Hoje eles são um fã-clube nosso. Então, assim, eu tenho uma parceria muito grande, tem os padrinhos nossos que trajiam, que soltou nós no Brasil aí. A dupla Zé Mulato e Cassiano, de nome, de peso. Tem o Fernandes Maier, Mozo e Mosaíra. Tem o Floriano e Mirandinha, Galvão e Galvãozinho. E outros aí, mas, assim, hoje, assim, nós interagimos com a dupla nossa aqui da região, que leva o nome com nós, João Reis e Renan. E nós fizemos uma parceria muito forte, muito boa, porque, assim, uma dupla boa interage com o povo. Eles fazem a parte modão, fazem a parte bailão. E o Catira entra no show deles, em caixa. Então, assim, a parceria é muito boa. Então, a gente não pode deixar de falar dos outros que são parceiros e, principalmente, dos parceiros nossos daqui, de nossa terra, que é gente de nossa terra. E, Leão, diz uma coisa, como é que é? Vocês ensaiam, vocês só participam de festa. É um prazer, sempre que vocês estão juntos, vocês dançam o Catira. Como é que é isso? Quando nós começamos, nós ensaiavamos todos os dias. Era uma hora de ensaio todos os dias. Eu sou muito, assim, cobro muita disciplina. Porque, assim, tudo que você vai fazer, a partir do momento que envolve público, você tem que dar o de melhor. É igual um jogador de futebol. Se eu não tiver em treinamento constante, ele não vai ter desempenho no campo, não vai ter aquela desenvoltura. E eu cobro a mesma coisa dos meninos. E, assim, tem um militar da reserva aqui, que um dia, acompanhando lá, ele falou, Leão, eu gosto muito de ver o grupo seu, porque você é muito disciplinado. Os meninos têm uma postura imponente no palco. Então, assim, pra mim, aquilo é uma alavancada, sabe? A gente fica, se não quer uma pessoa da autoridade deles, chegar e incentivar a gente, é muito bom. Então, igual os meninos falaram aqui, se você se apresentar... Só porque eu cobro muito dos meninos, assim... Eu me apresentar pra uma pessoa, pra um milhão de pessoas, é a mesma coisa. Tem que ser com a mesma seriedade, com a mesma vontade. Porque, assim, o respeito é o mesmo. E, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem as parcerias, a gente faz o Catira Show. Ó, o João Reis Renan fecha um show lá, ele já fecha o pacote. Ó, vou levar o grupo de Catira, Os Considerados, se vocês quiserem, nós levamos As Consideradas e O Sangue Novo. Então, é três atração diferentes no show da banda deles. É João Reis Renan, a banda e o grupo Catira. Os Considerados, que seja As Consideradas ou O Sangue Novo. Então, se isso, assim, o pessoal gosta, porque tá dançando ali, escutando a música, não, agora nós vamos trazer uma atração diferente. A atração diferente é o Catira, e não tem esse lugar que o povo aplaude, não deixa de aplaudir. Então, o povo pessoal gosta e pede. Então, hoje, a gente tem remunerações, é contrato. Então, tá muito bem servido. O município nosso, nós estamos tendo muito apoio da parte da Secretaria de Cultura, da administração nova. Então, isso é muito importante. Se não tivermos esse apoio, esse incentivo do município, fica difícil. O grupo que tá começando. A gente já tá na estrada aí há 13 anos, tem muita dificuldade, mas a gente tem as portas abertas dos lugares que nós já passamos e sempre estamos voltando e fazendo de novo. Olha, uma coisa eu percebi, o teu grupo é novo, quer dizer, os integrantes todos são novos. Você é o mais velho, mas você é novo ainda. Por que que não tem os idosos, não tem no seu grupo? Eu não sou o mais velho, eu sou o mais experiente, né? Não, assim, porque a formação em si... E aqui em Silvânia, se você falar nisso, nós temos aqui o grupo dos mais velhos, os que nós aprendemos com eles. É... É... É...